Olá pessoal, tudo bem? Desde que iniciamos o nosso projeto, em abril desse ano, já gravamos 20 vídeos. Alguns desses vídeos chegaram à marca de 30 mil visualizações e acessos. Dessa vez, a banda municipal de Eusébio vem deixar um grande abraço a você, pai, no seu dia e lhe desejar muita saúde, paz, felicidades e realizações com muita música no coração. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto